A Masco traz grandes novidades para este lançamento de coleção outono-inverno 2011, para começar o seu novo espaço, totalmente reformulado, muito mais espaçoso, clean e aconchegante. Além do seu novo ambiente, a Masco também traz uma grande novidade, a coleção feminina. Grandes marcas como Mandy, First Leaven, além da camisaria Dudalina. E para os fashionistas de plantão, a Masco traz toda a coleção da Elos, tanto para os homens como para nós mulheres. Acompanhe agora, com toda exclusividade, um pouco de toda a coleção Ricardo Almeida, que você só encontra aqui na Masco. A Emília e toda a equipe Masco convidam você para descobrir todos os ambientes da nova loja Masco. Além de toda a exclusividade nas principais marcas, tanto no feminino quanto no masculino. Música Música